Fala, Vilosurfistas! Como vocês estão? Tranquilidade? Eu sou o Rosan e nesse vídeo você vai ver 5 filmes de surf feminino que mostram o poder, a garra e a força das mulheres no surf. Exatamente! Então já sabe, né? Tá vendo esse botãozinho que tá vermelho? Deixa ele cinza, daquele jeito. Eu sou o Vitor e bora pro vídeo. O primeiro vídeo é Seven Girls. O vídeo mostra 7 meninas surfando em diferentes picos em diversos lugares. Pra você ter noção, eu vou puxar a colinha aqui pra você ver o nome de peso que tá nesse filme. Primeiro, 7 vezes campeão mundial, Lenny Beachley, Serena Brooke, Heather Clark, Megan Abudo, Rochelle Ballard, Kylie Kinelli e Sofia Moulanovitch. Olha só as surfistas que estão nesse filme. O documentário mostra ali em diversos lugares, como Fiji, Tahiti, Hawaii, Indonésia e muito mais. Então não perde a oportunidade de ver esse filme que você vai ver muita coisa legal. O filme ele tá só em inglês, mas tem pouquinha fala ali, então as imagens falam por si só e você pode aproveitar muito. O próximo filme é The Woman and the Waves, que né, pra se você não é fluente em inglês, se você não manja, quer dizer o quê? As Mulheres e as Ondas. Conta a história de 10 mulheres diferentes entre 17 e 64 anos que escolheram remar em direção aí ao esporte do surf como um estilo de vida, não só como profissional. Então tem gente que é profissional, tem que é por hobby, tem que é por terapia, tem de tudo. Então vale muito a pena assistir. É um filme, é um documentário na verdade, mas que realmente é inspirador. Não é tanto puxado só pro lado ali do esporte, do surf, é mais o surf como inspiração de vida. Então não percam The Woman and the Waves. Stephanie and the Waves. Esse é um documentário que mostra a vida da Stephanie Gilmore, a maior surfista atualmente do mundo, com 7 títulos mundiais. E na época que o vídeo foi gravado, ela era penta. Então mostra ali os bastidores, as dificuldades, a garra que ela teve pra vencer tudo isso. O ódio que ela tem de perder, é que ela não gosta de perder. Então é um filme bem íntimo, assim, se você quer tá colado nela, entender a cabeça dela. Como a cabeça de um campeão funciona, você vai ver esse filme. Maya Gabeira, Return to Nazareth. Se você não manda de inglês, quer dizer Maya Gabeira, Retorno a Nazaré. Maya Gabeira que hoje é uma das surfistas mais bem pagas do mundo, das ondas gigantes. E ela é um exemplo pra muitas pessoas, mundialmente, até porque esse filme conta o acidente, toda a trajetória ali, do acidente que ela teve em outubro de 2013. E dois anos depois, voltou a surfar em Nazaré, fez história, enfim, é o nome que a gente conhece até hoje. Ele marcou já, Maya Gabeira. Então assistam, Maya Gabeira, Return to Nazareth. O principal dela é que ela é brasileira. Eu não preciso que seja fácil, eu só preciso que seja possível. Fica com essa frase que é desse filme da Bethany Hamilton, Unstoppable. Aquele filme, Soul Surfer, né? A Arla, como é? Coragem de Viver, né? Traduzido no brasileiro. Mostra a história da Bethany Hamilton, que ela perdeu o braço com o ataque de tubarão. E esse Bethany Hamilton, Unstoppable, mostra a vida dela como é mesmo, né? Como é cuidar de uma família, como é cuidar de uma casa, como é ser surfista profissional e tá sempre em busca de se melhorar. Então no filme, essa frase é a que fica em mais atenção e mostra toda essa trajetória da Bethany, como ela lida com tudo isso. E coisas que deveriam ter aparecido no filme, mas não apareceram, ela também mostra nesse documentário. Então é um documentário incrível que você deve assistir. E pra encerrar, Onda dos Sonhos, que conta a história ali de uma surfista local do Havaí, que também passa por toda uma superação pra poder enfrentar as ondas de Pipeline junto com as amigas. Ela que sofreu alguns traumas na infância, então ela tem que lidar com isso pra poder ser uma surfista melhor, buscar um patrocínio. E é muito legal, é um filme que se passa ali numa história romântica, uma comédia romântica. Aquele filminho Sessão da Tarde, você assistir com a cremosa e tal, tá ligado? Ou com o cremoso e... Que engraçado você falar isso. Então assista, vale muito a pena. E se você não assistiu, assiste a parte 1 desse vídeo que é demais, a gente comenta um pouquinho mais aprofundada aí das ondas dos sonhos, fechou? Ah, na descrição tem a autora desse texto que a gente pegou, de um site de... Só cuida do surf feminino, tanto acessórios como matérias também focadas ao surf feminino. Então, parabéns aí pelo site de vocês. Então é isso, valeu, tamo junto, falou! Fé!